Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia Muniz, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo, passei no vestibular, estudando apenas com Descomplica e hoje eu estou aqui para mostrar como está a nova plataforma e onde você vai encontrar as novas funcionalidades. Bora lá! Então galera, quando vocês entram dentro da plataforma é isso aqui que vocês vão ver, o seu nome, qual o curso que está ativo no momento, como eu assinei o Blacktop, eu tenho vários cursos, tenho para o Enem e também tenho o Econômicas, o Exatas, o Humanas e o Medicina Completo 2020. Mas o que eu vou mostrar hoje vai ser como mexe com o Enem Completo, seus créditos de monitoria, quantas redações você pode enviar ainda esse mês. Logo depois você vai aqui na parte de estudar e tem três partes divididas, a No Seu Tempo, a Ao Vivo e a Biblioteca. Vamos compensar pela No Seu Tempo. A No Seu Tempo é para aquela galera que precisa administrar melhor o tempo, não tem tempo para assistir a aula ao vivo à noite, então eu quero estudar pelos módulos gravados e também fazer os exercícios que estão disponíveis nesses módulos. Então fica tudo dividido aqui por semanas. A semana 1, por exemplo, tem os conteúdos das duas biologias, filosofia, física, geografia, história e assim sucessivamente. Quando você já teve como concluído o módulo, ele fica cinzinha assim. Quando você ainda não concluiu, ele fica colorido e não está marcado. Então, se você quer estudar no módulo, você clica em cima do módulo, espera abrir. Aqui vai ter a aula gravada, vai ter o PDF com material de apoio aqui logo do lado. E aqui também vai ter os exercícios para você fazer, que são as questões que tem. Tanto o teste de verificação, quanto lista de exercícios. E isso é dividido em várias aulas. Todas as aulas vão ter o material, lista de exercícios e a aula gravada para vocês poderem acompanhar. Então aqui é mais um monte do seu cronograma. Você faz no seu tempo, você que escolhe os conteúdos que você vê, que dia você quer ver biologia, que dia você quer estudar filosofia e assim sucessivamente. Já o momento da aula ao vivo, é para aquela galera que quer acompanhar a aula ao vivo à noite. Assim que ela começa, a partir das 5h15 para a galera do Enem. Aqui está na semana 1. Está na semana 1. Aqui quando você entra, você também tem algumas dicas de como assistir a aula ao vivo. E logo depois tem as aulas ao vivo que teve. A partir das 5h15, 6h15, 7h15, 8h15, 9h15, a última aula. E aqui está os conteúdos do dia, sempre aparece qual é a professora, qual é a aula. E se você já viu, também aparece concluído. Pô, Júlia, não deu tempo de assistir, o que eu faço? As aulas ficam gravadas logo após ter terminado a aula ao vivo. Igual essa aula ao vivo foi segunda passada, mas ela está aqui disponível na plataforma. Então para a galera que não conseguiu acompanhar a aula ao vivo, começou a assinar o Descomplica agora, todas as aulas ao vivo já estão gravadas. E aqui também você vai ter o teste de verificação e o material de apoio. Quando você clica, vai abrir em outra aba. E o material de apoio dessa vez está bem completo. Tem tanto resumo e quando você desce também tem exercícios para você poder fazer com o gabarito e tudo mais no final. E assim vão se passando os dias, tem segunda, terça, quarta. Todos os dias as aulas ao vivo ficam aqui. E ainda com as aulas, quando você vê também fica marcado de cinza, que você não viu, fica colorido. E aqui você vai alternando as semanas, por exemplo, semana 2, semana 3, semana 4 e assim sucessivamente. E aí eles vão marcando quais são os conteúdos que você tem que assistir em cada dia. Você também pode trocar algumas aulas, só que por exemplo, as aulas ao vivo vão estar disponíveis só depois que ela aconteceu. Então o conteúdo da segunda você só pode estudar na terça, porque já vai ter passado. Mas você não consegue pegar o conteúdo da terça e jogar na segunda. Então a aula ao vivo você fica mais refém das matérias que vão ser dadas ao vivo. Já a parte da biblioteca, é para aquela pessoa que está usando o Descomplica para um reforço da escola. Ou para aquela pessoa que tem o seu próprio cronograma, não vai seguir o cronograma do Descomplica. Tem um cronograma próprio e quer assistir só os módulos. Você vem, tem todas as matérias aqui, entra em Biologia, divididinho em vários assuntos. E aí tem o módulo e dentro do módulo tem as aulas e o material de apoio também. Então se você tem o seu cronograma próprio, mas não tem a pochila, só tem um cronograma. Quer assistir a aula com Descomplica sem o cronograma Descomplica? Também pode. Então aqui você entra dentro das aulas, os artigos tem post no blog. E aí quando você entra no módulo, cliquei aqui nesse módulo de água e sais minerais do ODA. Tem aqui tudo dividido em partes também. A parte da aula, teste de verificação e o material de apoio que sempre vai abrir aqui com resuminho e com exercícios. Então não se preocupe. Se você não quer seguir o material Descomplica, mas quer ver as aulas por aqui, também tem como. Agora vamos entrar na parte da redação. E aqui vai explicar mais ou menos como funciona a redação. O que você faz? Você tem um tema para escrever, tem créditos semanais. Envie a redação digitada ou uma foto dela escrita. E até 15 dias você vai receber a sua redação. Eu tenho 7 créditos ainda. O tema da semana passada foi esse daqui. Eu escrevi, o tema dessa semana é esse daqui. Aparece qual é o tema da semana. Então eu clico nesse tema aqui da semana, que eu ainda não fiz, mas está disponível para mim. E aqui eu faço o modelo da folha para a redação manuscrita, que o Descomplica também disponibiliza um modelo. E aqui eu posso enviar ela digitada ou a foto da folha. Então você pega essa folha, é muito bom você treinar no espaço certinho já. Tem as 30 linhas, vem com seu nome legal. E aí você vai e envia a imagem aqui e fica esperando a sua correção chegar. Se você quer saber como é que está funcionando a correção do Descomplica, eu vou abrir uma aqui que já está corrigida para vocês verem mais ou menos como é que eles pontuam. A minha irmã que fez, ela enviou a foto. E aqui vem falando o que ela precisa melhorar, aonde ela precisa melhorar, o que foi bom, por que ela ganhou essa nota. Você tem como imprimir também essa avaliação. E depois que você desce, fala o que você tem que melhorar e como melhorar. Ele dá a sugestão de como você melhorar nos seus pontos de redação. Então está bem legal essa avaliação agora do Descomplica. Quando você entra aqui em simulado, ele vai abrir uma nova aba. E aqui tem alguns simulados que já foram feitos. Esses aqui são simulados antigos do Descomplica. Então eles não estão disponíveis agora. Tem avaliações semanais que vai começar ainda. Descomplica vai lançar essas avaliações semanais. E tem algumas provas do Enem também para você poder fazer. Mas aparentemente ainda não está liberado para você fazer. Porque tem um tempo para você poder fazer. E aí quando os simulados estiverem liberados, eles vão ficar aqui nessa área. Júlia, eu tive um problema. Pô, não estou conseguindo mexer na plataforma, não estou entendendo nada. Você vai vir aqui na sua área do aluno. Entrou na área do aluno, clica em Central de Ajuda, vai abrir uma nova aba. Aqui vão estar algumas perguntas e respostas já mais básicas. E aqui vai abrir um chatzinho. Então fique sempre de olho aqui nesse chat. Porque, por exemplo, tem avisos de e-book semanal. Eles já botam aqui para você baixar o e-book da semana toda das aulas ao vivo. Então já vai baixar a redação exemplar da semana. Fique sempre de olho nessas mensagens. E também se você tiver algum problema com o site, é aqui que você vai resolver. Ok? Fique de olho no e-mail. Muitas novidades também estão chegando via e-mail. Então fique de olho na sua caixa de e-mails. Porque se alguma coisa aconteceu, eles comunicam por lá também. Para isso, quem assinou o Blacktop ou assinou algum plano carreira, por exemplo, eu vou abrir aqui o Medicina completo. Vão ter uns plans a mais, que é o diferencial dos cursos. O Medicina, por exemplo, ele vai ter aula de Química, Física, Biologia e Linguagens como aprofundamento. E aí você vai achar essas aulas de aprofundamento apenas na aba ao vivo. E você vai ter que entrar, vai na aba ao vivo. E aí você vai achar os reforços. Por exemplo, tem o reforço de redação também. E também tem os reforços dos aprofundamentos de Biologia e tal. Segunda-feira foi de Biologia, então 3h15 começa o de Biologia. E aqui já foi dado como concluído porque foi assistido. As monitarias também ficam aqui disponíveis no site. Então para você se inscrever, você clica, confirma que você vai ter se inscrito. E aí vai chegar no seu e-mail o link para você assistir a monitoria. Para isso, o site do disco está bem completo, está bem legal e está bem intuitivo. Não tenha dificuldade de mexer, fuçem bastante. E é isso, galera.